Prefeito, um importante passo discutido aqui agora na Rádio Tucumaré para o complemento da pavimentação da 220. Sim, a união do Vale do Arinos, junto com a associação, junto com o governo do estado, já foi dado esse pontapé inicial. Então a gente está aí agradecendo aos deputados federais que também estão colaborando com emendas de bancadas e agora é esperar o término já do projeto, já está praticamente na reta final, e fazer o chamamento público e dar início aí à obra da 220. Então a gente está bastante animado com essa animação também do governo do estado, com o vice-governador Piveta, para que a gente possa realmente realizar esse sonho aqui do Vale do Arinos. E é a rodovia que se espera aqui a ligação mais rápida para a 163, né? Sim, e o nosso presidente Bolsonaro anunciou sobre a ferrovia de Sinop, a Meritituba. Então há uma intenção muito grande, isso é algo que vai acontecer. Então precisa, é fundamental esse trecho todo nosso ser asfaltado, para que a gente possa ter cada vez mais valorizado o produto nosso aqui da nossa região. Então vai ser fundamental, né? E os agradecimentos também à nossa deputada Janaína Riva, que estava lá junto com a gente, abraçou a causa, está junto aí do lado do vice-governador, do governador, apoiando essa grande obra aqui da nossa região. E dizer que é a única obra que o governo lançou 80-20. A maioria das obras são 50-50. Então a gente já começou ganhando 80-20. E agora com essa ajuda dos deputados federais, desse aporte de 10 milhões, então cada vez temos notícias melhores ainda para que realmente aconteça essa MT-220.